Joana de Ângeles, na psicografia de Divaldo Pereira Franco Momentos de Alegria Enfermidades Consideremos as enfermidades sob três aspectos Do corpo, da mente e do espírito As do corpo são resultados das infecções, traumatismos físicos Acidentes, degeneração celular As da mente englobam os fenômenos psicológicos e psiquiátricos Expressando-se em forma de conflitos, insatisfação, desajuste, alienações As do espírito com maior profundidade Relacionam-se com o próprio comportamento na atual Ou em existências passadas Das quais procede no seu programa evolutivo As pessoas preocupam-se em demasia por solucionar os males que as aflige Sem uma preocupação mais consciente a respeito das causas que os desencadeiam Realizando uma terapia preventiva Pela morigeração dos hábitos e desregramento dos abusos de toda natureza Tendo-se em vista que os fenômenos Tendo-se em vista que os fenômenos cungentes e dolorosos remontam as matrizes morais enraizadas no espírito Instalada a enfermidade Faz-se inevitável tratamento específico Recorrendo-se as terapias As terapias próprias compatíveis com as circunstâncias Não obstante Para a saúde espiritual E portanto Para as doenças Que do espírito derivam Torna-se imprescindível Uma reprogramação dos valores da vida Alterando-se o comportamento em profundidade Entre as doenças mais graves Da área do espírito Destaquemos a indiferença A soberba O ódio O ciúme A falta de finalidade aplicada à existência O esquecimento O desrespeito às divinas e às humanas leis Em todo o processo de enfermidades E mesmo Nas que decorrem dos fatores morais e circunstanciais Acidentes Choques Há uma forte casualidade No ser espiritual A relação das peças orgânicas E equipamentos psicológicos Sem uma correspondente alteração de conduta íntima Resulta inócua E de efêmero resultado Não removido o elemento causador do distúrbio Este muda de forma ou lugar Permanecendo inalterado Reforma o quadro das tuas aspirações humanas Considerando a tua realidade eterna Eliminando Do teu mapa de comportamento O egoísmo A ansiedade A ansiedade A ira O medo O ódio A luxúria Esses raios destrutivos Que deles emanam Produzem a degenerescência das células Em face do bombardeio mental que padecem A cegueira sistemática A respeito Da finalidade transcendental da vida É também responsável por males incontáveis no corpo Na mente e na alma É indispensável Combater essa virose Insidiosa Que destrói as defesas da existência Possuindo o poder de mutações constantes Que apresentam com variadas e insuspeitáveis características O conhecimento E consequente respeito Aos mecanismos de funcionamento da vida Alterarão Por completo A tua maneira de ser Brindando-te saúde real Partindo da emoção Para o corpo Com excelente harmonia interior Sobrepondo o espírito ao corpo Jesus Jamais enfermou Demonstrando a grandeza da saúde verdadeira E conclamando-nos a vitória Sobre os atavismos negativos E paixões inferiores Joana de Angeles De novo Até a próxima O que é isso?